Música Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha Com o Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso Terminou o primeiro turno da série B do Brasileirão E o leão da barra é o Vitória, o tricolor é mole, desculpa O rubro negro baiano A torcida do Vitória vai ficar puta, mas desculpa Não vou cortar porque eu já estou improvisando, tá? Já estou improvisando O rubro negro baiano Que começou espetacular a série B As sete primeiras rodadas Esplêndido Cinco jogos sem tomar gol Deu uma caída, mas retomou o trono de primeiro colocado E tem simbolicamente o título do primeiro turno Isso é para dar empolgação para os próximos 19 jogos e conseguir o tão sonhado acesso à série A E quem sabe, sendo campeão da série B Então parabéns ao rubro negro baiano Parabéns do seu amigo Magalhães E o canal Azevedo Magalhães também vem falar e vem fazer o resumo da última rodada do turno Conhecida também como 19ª rodada Então eu já peço logo a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Azevedo Magalhães Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação Coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal Você vai lá do seu nome, do time que você torce que eu coloco você no grupo do seu time Só para lembrar, para falar da futebol, não para falar da política e da religião E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp Você pode ajudar através do Pechat, quando estiver vendo lives E você pode ajudar através do Clube de Membros e do canal Azevedo Magalhães aqui embaixo de azul E agora você pode ajudar através do Valeu Que é esse coração do cifrão que está do lado do Compartilhar, valeu? E aqui três coisinhas rápidas, porque esse vídeo tem que ser rápido Porque daqui a pouco eu tenho que sair Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link O primeiro link, que é do WhatsApp O WhatsApp do Zone Play Que é por onde eu assisto todos os jogos Além de jogos, documentários, filmes, miniseries, shows Tudo em alta definição e sem travar Funciona para mim e eu indico para você Segundo, a Zone Play está com a promoção Promoção dia dos pais Te garanto que você vai gostar A promoção é boa Então clica e vê qual é a promoção aí do Zone Play E terceiro Se você gosta do canal Azevedo Magalhães Galera, não esqueça de se inscrever nesse botãozinho vermelho É de graça, não precisa fazer cadastro Se todos fossem inscritos, eu já tinha passado de 50 mil Então dá essa moral para o seu amigo Magalhães Inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, aqui para os resultados Desta 19ª rodada do Brasileirão 2023 CRB CRB 1, Ponte Preta 0 CRB Alagoas, Maceió Terra de meu pai Lorinaldo Bezerra A mulher com família Bezerra lá de Maceió Meu primo, que já faleceu, era primo do meu pai também Meu primo também, Robert Val Robert Val batia muitos papos Comia muito caranguejo quando ele vinha aqui para o Rio Psiquiatra, grande psiquiatra Robert Val, grande Bezerrão, advogado da família Conhecido Tudo lá de Maceió Um grande abraço a toda a minha família De Maceió Que eu tenho que ir em Maceió A Lagoas CRB 1, Ponte Preta 0 Jogando em casa o CRB Tem que fazer o dever de casa Pode não estar disputando o acesso Mas tem que continuar permanecendo na CRB E é isso que o CRB vai fazer Vai tentar E está lutando para isso Nesse momento o CRB não corre nenhum risco Está na metade da tabela Show de bola para o CRB E a Ponte? Deixa eu dar uma olhada aqui na Ponte Ver onde é que a Ponte está Onde é que a Ponte terminou O turno A Ponte terminou na décima terceira colocação Abaixo do CRB Então estão os dois ali pelo meio da tabela Mais uma É, cadê? Aqui, rapaz Aqui Mirassol 2, Tom Benze 0 Outro placar dentro do esperado Porque o Mirassol está lá em cima E o Tom Benze lá embaixo Jogando em casa A tendência Não é Não é regra Mas a tendência é que o dono da casa Sendo melhor Estando melhor Também se imponha e vença E foi isso que aconteceu Mirassol e Tom Benze Deu o Mirassol 2 a 0 O Mirassol com isso Termina o turno Na sétima colocação Com 32 pontos Brigando pelo acerto Brigando pelo acerto E o Tom Benze Lá na décima sexta colocação Brigando contra o rebaixamento Mais um jogo aqui Criciúma 0 Novo Horizontino 1 Briga da parte de cima Briga de cachorro grande Briga quem vai chegar A Série A E, rapaz Um resultado esplêndido Sensacional Confundir direto Criciúma e Novo Horizontino Que vem bem os dois O Novo Horizontino ganhando Fora de casa Espetacular Ah, Magalhães Mas o Criciúma Deu 297 milhões de chutes Não, não foi O jogo foi parelho Até na posse de bola E no chutes Então, cara Grande resultado Grande resultado mesmo É Do Novo Horizontino Vamos dar uma olhada aqui Em que posição Ficou O Novo Horizontino Que saiu aqui Do meu celular Pra variar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ver aqui Classificação Novo Horizontino Termina É O primeiro turno Na segunda Na colocação Era confronto direto Era confronto direto E o Criciúma Na quinta colocação Com 34 pontos Então, Novo Horizontino Bem Eu Vou lembrar No início do campeonato Eu falei Eu estou apostando em esporte Estou apostando em um time paulista Estou apostando em Ceará E até do Goianiense Até do Goianiense Ceará Estou me decepcionando Mas de um time paulista E no esporte Eu estou acertando Então, até agora Estou 50% Do que eu previ Lá atrás Lá atrás Mas Agora não tem como Na metade do campeonato Você já tem que incluir O Vitória Você tem que concluir O Novo Horizontino Você tem que colocar O Vila Nova Você tem que colocar O Criciúma Você tem que colocar O Guaralim Que na verdade Na verdade Até O Atlético Goianiense Todos têm chance De chegar a Série A Tem 11 times disputando Por 4 vagas Então, grande vitória Do Novo Horizontino Que faz ele terminar Na segunda colocação E o Novo Horizontino Veio o turno Todo bem Tá? Todo bem Deu uma quedinha Mas Todo bem Igual o Vitória Começou bem Deu uma caída Voltou a subir Isso acontece Em qualquer campeonato Principalmente De 38 rodadas Em um campeonato Tão parelho Igual o brasileiro Não dá para um time Começar bem E bem até o final Não existe Nem na Série A Nem na Série B O Botafogo da Série A Não Não Vai ter queda O Botafogo vai ter queda Fez uma margem Muito grande Mas vai ter queda Não tem como Não existe elenco Elenco Deste tamanho Aqui no Brasil Que dá para se manter O mesmo nível Não dá Não dá Então vamos lá Continuando aqui Vila Nova 1 ABC 1 Resultado horroroso Vila Nova Jogou contra o time Que está lá embaixo Mal O ABC de Natal Do meu amigo Diego Lá de Corrado Novos Um abraço Vila Nova Mal resultado O ABC foi bom Porque não perdeu Não é um pontinho Não adiantou muito Em relação a gratificação Mas o Vila Nova Foi horroroso Ter empatado em casa Com o ABC Com isso O Vila Nova Termina na terceira colocação Se tivesse vencido Estaria com 37 pontos Com o mesmo número de pontos Do Vitória E de repente No saldo de gol Estava vencendo E terminaria o turno Na primeira colocação O Vila Nova Poderia ter terminado Na primeira colocação Se não tivesse empatado Em casa Contra o ABC Então o resultado Para o Vila Nova Foi muito ruim E o ABC É o último colocado Do campeonato Briga ali Fortemente Contra o rebaixamento Mas vai ser difícil Ituano 0 Havaí 1 Ituano 0 Havaí 1 Grande resultado Para o Havaí Que está lá na parte De baixo Da tabela Mais ou menos Ali Igual o Ituano Grande resultado Do Havaí Fora de casa Em cima do Ituano Ituano Está ali na 14ª colocação Com 20 pontos E o Havaí Com 17 Na 18ª Encostou Abre o teu olho Ituano Abre o teu olho Ituano A galera está chegando Chapecoense tem 18 O Havaí tem 18 Abre o teu olho Ituano Abre o teu olho Grande resultado Do Havaí Guarani 1 Até do ganhante 0 Até do ganhante Como eu falei Que eu apostei Está sendo uma decepção Para mim E o Guarani Está ali brigando O Atlético Goianiense Ainda tem chances Matemáticas Mas no futebol O Atlético Goianiense Não tem chances Mas no Bom Isso hoje Pode começar o segundo turno O Atlético Goianiense Arrebentar Ganhar todos os jogos Isso pode acontecer Mas hoje No futebol O Atlético Goianiense Não tem chance De chegar Lá entre os 4 primeiros Mas o Guarani Tem grande vitória Do Guarani Se distanciando De um adversário direto Colocando Para escanteio Um adversário direto Que é o Atlético Goianiense Com isso O Atlético Goianiense Termina o turno Na 11ª colocação Com 27 pontos E o Guarani Com 32 Na sexta O Guarani Está a dois pontos No Criciúma Que é o primeiro time Que se classificaria Para a Série A Então Está tudo ali na briga O Búrguer É o Búrguer Que revelou Grandes jogadoras Para o futebol Brasileiro Já teve grandes times Grandes times Eu sou da época De Careca 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 Que jogou Com Maradona No Nápoles Que eu acompanhava Todo domingo O campeonato italiano Por causa de Maradona Careca Exícone Além tinha outros Tinha Júnior Tinha Antônio Sereiro Tinha Falcão Grande campeonato italiano Com muitos brasileiros Arrebentando Juventude Um Ceará a zero Ceará É a outra decepção minha Minha aposta Outra decepção E o Juventude Que está ali Estava ali na parte Embaixo da tabela Começou a ganhá-la Começou a emplacar Uma sequência de vitórias Depois deu uma queda Mas o Juventude Está ali Respirando Já tirou a cabeça A água Já está no peito Já está começando a olhar Para um outro horizonte E o Ceará Para mim Uma grande decepção Que eu achei que o Ceará Ia nadar de braçada Na Série B Com isso O Juventude Está na Oitava colocação Com 30 pontos Brigando pelo acesso Na frente do Ceará Como eu falei O Juventude Teve um momento muito ruim Depois engrenou Uma sequência muito boa E termina Na oitava colocação Com 30 pontos A 5 pontos Do esporte 5 pontos Do esporte Que é o primeiro time Que está na zona De classificação Para a Série Então Juventude Parabéns também Brigando Pelo Pelo acerto O Ceará O Ceará Também está brigando Acho até que não tem Um time tão ruim Mas irmão O Ceará É uma decepção Sampaio Correia 1 Esporte Recebe 0 Rubro Negro O Pernambucano Também Que é uma das minhas Aposto Não está me decepcionando Está tendo altos e baixos Mas para mim Tudo dentro Do previsto Olha o Vitória O Vitória É o exemplo disso E o esporte está ali Começou atrás Sem Com dois jogos a menos Mas está chegando Está ali no bolo É candidatíssimo O esporte Ao título Perdeu Ao título não Ao acesso Perdeu a última em casa Para o Vitória Que é o líder Mas agora Volta a se recuperar Grande trajetória Do esporte O Sampaio Correia Está ali Beirolando A zona de abaixamento Tem que abrir o olho Com isso O esporte Termina O primeiro turno Na quarta colocação Com 35 pontos E o Sampaio Correia Na décima quinta Com 20 Só lembrando A Chapecoense É o primeiro time Na zona de abaixamento Tem 18 Então Sampaio Correia Abre o teu olho Londrina 1 Botafogo 2 Londrina na parte Debaixo da tabela Botafogo mais Para a parte de cima Da tabela Botafogo que eu imaginei Que também poderia brigar Mais lá em cima Mas está ali Está ali no meio E o Londrina São campeonatos De diferentes Botafogo brigando Por uma coisa E o Londrina por outra Com isso O Botafogo Termina na nona colocação Com 30 pontos Está na briga Pelo acerto Porque está A 4 pontos Dá 5 pontos Do esporte Então Está na briga Faltando 19 jogos Continuando a briga E o Londrina O 19º Lá com 14 pontos A briga ferreia Contra o embaixamento E o último jogo Foi O líder Vitória Ganhando da Chapecoense Em casa De 1 a 0 Campeão Noturno O Vitória Parabéns do Vitória Começou muito bem Deu uma caída E volta bem E termina Como começou Na liderança Parabéns do Vitória E a Chape 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 que todo mundo Gosta Tem um carinho Por tudo Que a gente sabe O que aconteceu Com a Chape Não precisa ficar de branco Que realmente é muito doloroso Mas a Chape Está ali na 17ª colocação Com 18 pontos Mas com chances Chances reais De permanecer Na Série B Porque tem o Tom Bense ali Tem o Sampaio Correia Tem o Ituano Tem a Ponte Preta E volta 19 jogos Para a Chape Conseguir se livrar Da derrota Então Para terminar Está aí Campeão do turno Vitória Com 37 pontos Esse grego vai falar Mas serve para nada Mas serve para dar empolgação E serve para mostrar Que está na briga Ferrenha Então em primeiro lugar O Vitória Com 37 pontos O segundo O Manco Horizontino Com 36 O terceiro O Vila Nova Com 35 E o quarto O Esporte Também com 35 Na quinta colocação O Criciúma com 34 Na sexta O Guarani com 32 Na sétima O Mirasol com 31 No oitavo O Juventude com 30 No nono O Botafogo com 30 Na décimo O Ceará com 28 Décimo O primeiro O Atleto Goianense Com 27 Décimo O segundo O CRB com 24 Décimo O terceiro O Ponte Preta com 22 Décimo O quarto O entorno com 20 Décimo O quinto O Sampaio Correia com 20 Décimo O sexto Também com 18 Com 17 pontos E se terminasse agora Seria a rebaixada O Chapecoense Na décima Sétima Com 18 O Havaí Na décimo Oitavo Vá com 17 Londrina Na décima Nona Com 14 O ABC Na vigésima Com 12 Os quatro times Que subiriam Se terminasse agora O campeonato Vitória Novo Horizontino Vila Nova Esporte E das minhas quatro Apostas Eu teria acertado Duas Então tá aí o resumo Um grande abraço Até mais Valeu Tamo junto Fui